Arda, vai gravando um carro. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Para que tenha mais força, não? Sim. É o que passa. Paulo, se ele vai para cima, nos jogamos. Como vamos fazer o outro? Para que tenha menos força, nos jogamos. É como que não é isso. É para que tenha menos força, mas é difícil. Então é difícil. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.